O fim da contribuição sindical, num primeiro momento, ele é negativo para os sindicatos. Mas está na hora da sociedade organizada fazer escolhas que às vezes são difíceis para elas mesmas. Nós, para termos um Brasil melhor, todos teremos que fazer sacrifício. Os sindicatos patronais estão dispostos a fazer o sacrifício e aceitaram bem esse desafio do fim da contribuição sindical. Fico feliz que o Supremo referendou a reforma trabalhista, pois ela é decisiva na modernização das leis trabalhistas e da potencial do Brasil de gerar empregos. Nós precisamos ter segurança jurídica nesse país para que os investidores possam aqui investir e gerar postos de trabalho com segurança. E eu tenho certeza que foi um passo muito bom hoje, no sentido de que podemos ter garantia do que é legislado, está sendo implementado no nosso país. E que nós estamos dando um passo à frente para o futuro, não somente do Brasil, mas dos nossos trabalhadores.